Um dos fatores decisivos na escolha de um fundo de investimento é a forma de gestão prevista em seu regulamento no que se refere à maneira de investir. Ao optar por investir seus recursos em fundos, o investidor possui a expectativa de que um gestor profissional esteja mais qualificado para tomar as decisões de investimento com seu capital do que ele prota, o que faz muito sentido em face das inúmeras variáveis que são necessárias na avaliação dos ativos, especialmente quando a gente fala de ações. No entanto, a maioria dos investidores não se preocupa em observar a forma como o fundo aplicará o seu dinheiro. O investidor deve entender a política de investimentos e os objetivos de gestão de cada fundo para avaliar se eles estão alinhados com o seu objetivo pessoal ou não. Então, esse alinhamento é previsto no regulamento do fundo e a estratégia vai ser adotada pelo gestor. Dentro desse contexto, existem dois tipos de fundos que precisamos entender. São os fundos de gestão passiva ou os fundos de gestão ativa. Um fundo com gestão passiva possui, por finalidade, obter uma rentabilidade mais próxima possível de um determinado índice de referência, seja realmente um índice ou um ativo, como uma ação ou um setor específico. Alguns exemplos de fundos de gestão passiva para você poder identificar logo de cara quando você olhar isso em um banco ou qualquer lugar. Nesses fundos, o gestor não vai tentar achar o melhor momento de comprar ou vender uma determinada ação. Ele vai simplesmente se posicionar de maneira passiva, ou seja, pegar todo o capital dos cotistas disponível no fundo e comprar aquele indicador de referência ou aquele ativo de referência. Um fundo Petrobras, por exemplo, ele não tem intenção de render mais ou menos do que a Petrobras. Então, ele vai comprar ou vender de vez em quando. Ele vai ter o máximo de ações possível, porque o que o investidor espera desse fundo é que ele quer acompanhar a rentabilidade da Petrobras, nem mais nem menos. Um fundo de construção civil investe em ações de empresas ligadas ao setor de construção civil. Um fundo Ibovespa passivo tenta replicar exatamente o comportamento do índice Ibovespa. Nesses casos, não importa para o fundo se o Ibovespa vai subir ou cair. O objetivo dele é ser fiel ao seu indicador e reproduzi-lo o mais fielmente possível para o desempenho do fundo e, consequentemente, para o cotista, que é aquilo que o investidor está buscando. No mercado, existe uma infinidade de fundos de investimento de gestão passiva que você pode conhecer. Já os fundos com gestão ativa, ao contrário dos de gestão passiva, o objetivo é sempre superar e não apenas igualar um indicador. Essa diferença é decisiva para que o investidor compreenda o trabalho de gestão de fundos de ações. Se na gestão passiva o gestor não precisa sequer conhecer as empresas onde ele vai investir, porque para ele só interessa perseguir um índice, na gestão ativa o gestor estuda criteriosamente as empresas, as empresas serão selecionadas para compor a carteira do fundo e, adicionalmente, vai fazendo troca de posição sempre que o mercado apresentar sinais de mudança. Na gestão ativa, o gestor realmente se propõe a encontrar oportunidades de rentabilidade superiores aos parâmetros de mercado. Os fundos de gestão ativa possuem, portanto, o objetivo de superar os índices de referência. E qual é o melhor tipo de fundo? O de gestão ativa ou gestão passiva? A pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Essa é uma discussão longa. Há grupos inteiros de investidores que defendem a gestão ativa e grupos inteiros que defendem a gestão passiva, especialmente quando falamos dos ETFs, que são fundos de índice negociados em Bolsa. Trata-se, na verdade, de uma decisão de risco. Se você quer o índice, você já tem em suas mãos. Basta comprar um fundo de índice e participar do mercado de renda variável de maneira passiva. Nesse caso, a taxa de administração é o ponto mais importante que você precisa observar, pois ela vai ter um impacto direto na rentabilidade do fundo. Se o fundo é passivo, então, quanto melhor a taxa, ou seja, menor, melhor para o investidor. Se você quer superar o índice, saiba que você vai precisar de um fundo de gestão ativa. E para superar, terá que correr também o risco de muitas vezes não superar. Então, a taxa de administração é também algo a ser observado. No entanto, em fundos de gestão ativa, há muitas diferenças entre desempenhos e gestores. Por isso, a taxa é importante ser avaliada, mas não só ela, pois às vezes um fundo cobra uma taxa maior, mas sua equipe de gestão consegue entregar melhores resultados finais ao investidor pela qualidade do trabalho que ela realiza nas suas análises, nas suas decisões de investimento. A sua carteira pode também conter fundos passivos e ativos. Não tem problema. O importante é que você tenha a noção exata do que esperar de cada um desses tipos de fundos. Beleza? Ficou claro isso aí? Então agora, bola no seu campo para escolher entre fundos de gestão ativa, fundos de gestão passiva ou ambos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.